Olá, São João Evangelista! Vamos falar de futuro. Todos vocês sabem das melhorias que foram feitas na nossa gestão no Hospital Municipal. Reformamos internamente, modernizamos e construímos o Centro de Diagnóstico por Imagem. Lá colocamos o tomógrafo, o manógrafo e outros aparelhos. Nossa intenção era construir o CTI, montá-lo, mas precisava primeiro modernizar o hospital e o fizemos. Agora estamos prontos para construir o centro e, com fé em Deus, na próxima gestão, vamos instalar os 10 leitos de UTI em nosso hospital. Nosso compromisso é sempre oferecer uma saúde de qualidade e salvar vidas. E é isso que São João precisa, a continuação do trabalho que dá certo. Propostas com proposições que melhorem a vida das pessoas. E vamos fazer isso aí, apresentando a cada dia novas propostas. São João não pode parar. São João tem que continuar no trilho e vai continuar, com fé em Deus. Bate 11! É 11! É 11! É 11! É 11! É 11! Tchau, tchau.